Mensagem do dia, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45, versículos 5 e 6, leia hoje o capítulo 45 de Isaías. Amém.